BENÇÃO DO DIA Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Eles enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Os que escolheram viver com Deus neste mundo Terão o privilégio de continuar a viver com Ele Por toda a eternidade O descanso de toda a guerra enfrentada na Terra O prêmio do vencedor O prêmio do valente Que esta palavra renove suas forças E tenha um dia abençoado E aí Legenda Adriana Zanotto